Gente, bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco. Eu sou talita, faço parte da equipe de teleeducação e hoje a gente continua essa programação linda da Semana Mundial do Aleitamento Materno em Pernambuco e recebendo hoje a ilustre Sandra Hipólito Cavalcante, que vai conversar com a gente sobre o projeto de extensão Gotas de Amor Transformando Gerações. Então eu vou passar para Marta e Marília, que representam a área técnica da saúde da criança e do aleitamento materno e posteriormente elas vão passar para a nossa convidada Sandra Hipólito. Quem está ao vivo com a gente fica à vontade para enviar comentários, dúvidas via chat. Ao final a gente abre para discussão, tá bom? Vamos aproveitar esse momento maravilhoso. É com vocês, Marta e Marília. Oi, obrigada, Thalita. Gente, bom dia. Eu sou Marta, estou na gerência de atenção da criança e do aleitamento materno e quero dizer para vocês a felicidade e a gratidão que tenho em estar participando com vocês dessa web de hoje, com a apresentação de Sandra Hipólito. Na verdade, hoje é o nosso quarto dia de uma série de webs que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Essa semana tem sido recheada de informações maravilhosas, baseadas em evidências, em estudos científicos, em experiências, tanto pessoal como profissional. com pessoas que têm o maior compromisso com a saúde da criança, com a causa do aleitamento materno e reforçar, na verdade, a importância do aleitamento materno, dessa prática do aleitamento materno na redução da mortalidade, da morte de mortalidade infantil, né? Então, está sendo uma semana rica, né? Uma semana de crescimento para todas nós, todos nós. E aí, eu vou ficar aqui bem quietinha, aprendendo mais um pouco com a apresentação de hoje e espero que vocês também aproveitem bastante, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com Marília, que é a coordenadora estadual de aleitamento materno, e desejar um excelente dia para vocês. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande, hoje a gente vai ouvir Sandra, né? Sandra Impólito. Eu já tive o prazer de visitar a prática, né? Do projeto de extensão. Vi, né? O ano passado, né, Sandra? Esse projeto de extensão acontecendo, fiquei encantada, gostei demais, e a gente percebe a importância do projeto na formação dos nossos profissionais. Então, a cada dia a gente precisa de profissionais mais, com mais conhecimento da área, mais dispostos a auxiliar nesse sentido. Então, eu acho que o projeto de extensão, ele é fundamental, né? Foi muito bom, Sandra. Eu espero que, tenho certeza que as pessoas vão adorar a sua apresentação, e a gente está aqui torcendo que seja tudo bem. Um grande abraço para vocês. Pronto, podemos começar. Bom, gostaria, lógico, inicialmente, de agradecer, né, a lembrança. Pelo pessoal, né, por Marília, pelo pessoal da Secretaria de Estadual da Saúde. Na verdade, o nosso projeto, ele já tinha a pretensão de ser começado em 2018, mas de projetos ele não pode acontecer em 2018, mas em 2019 conseguimos colocar ele, né, a gente vai mostrar o grupo inicial de coordenadores e depois o grupo atual de coordenação, tá certo? Na verdade, o projeto de extensão, ele se chama projeto de extensão, amor que vem do peito, né? Nós quisemos somente elucidar e trazer, vamos dizer assim, um tiro errado, né, para que as pessoas entendam a importância desse projeto, não só para a comunidade acadêmica dos meninos lá que trabalham com a gente, como para os tutores, como também para a comunidade, né, além de nossas mamães, nossos papais, nossos bebês, né, e a família, né, onde esse grupo trabalha tão legal e tão diferenciado. Então, trazendo, né, mais um tema, sim, eu gostaria também de parabenizar, não é, os palestrantes iniciais, doutora Vilnei, dela maravilhosíssima, temos a pretensão também, faz parte do projeto de extensão, fazermos minicursos, e aí a gente já pediu, né, para a aula dela maravilhosa também ser apresentada no nosso projeto. Lógico que também a aula de Desirê, né, que foi maravilhosa ontem, né, foi show de bola. Fora, lógico, as outras apresentações que também foram muito, mas muito legais, tá certo? Então, a gente quis trazer um título diferenciado, que é o projeto de extensão, gotas de amor transformando gerações, até porque nós estamos, né, trazendo o aleitamento materno para esses acadêmicos, para esses tutores, para esses administradores também, toda a diretoria, então a gente trabalha dentro da faculdade, como fora da faculdade, como no próprio MIP, nas várias áreas do MIP, como em empresas e em comunidades, e também em áreas comerciais, que a gente sabe como é importante divulgar, multiplicar essa amamentação. Vocês vão deixar mesmo... Ô, Ronaldo, tem como tirar o bate-papo para ficar mais... Ficar maiorzinho aqui? Ronaldo? Para poder a apresentação ficar um pouquinho maior, eu acho que para o pessoal conseguir visualizar melhor. Ah, jóia, perfeito, massa. Tá? Então, vamos lá. O projeto, quando começou, foi em 2019.1, a gente, assim, ficou bastante feliz quando a gente fala do nosso projeto no Instagram ou pelo WhatsApp ou através dos próprios acadêmicos da FPS Tutores, as pessoas, assim, alguns estudantes de outras faculdades e da própria FPS procuram saber quando é que vai ter seleção de novo, como é que vai fazer para entrar. O projeto de extensão, ele é exclusivo da Faculdade Pernambucana de Saúde. Infelizmente, a gente não pode, a gente não... não ultrapassa barreiras a nível de convocar, de participar, mas, lógico, que todo mundo que ama o aleitamento materno, que ama ajudar essas mulheres, né, eles podem contribuir de outra maneira, fazendo a divulgação da amamentação, a divulgação do projeto, ajudando a coletar e a doar frasquinhos, como também conseguir doadoras, né, para os diversos bancos de leite de Pernambuco, tá certo? Que saia de fora, né, porque atualmente a gente tem essa divulgação via mídia, então a gente está expandindo esse amor, mesmo que vem do peito aí, em outros, né, e em outros estados também. Então, a nossa primeira convocação inicial, né, o quantitativo de acadêmicos interessados pelo projeto, inicialmente foi em torno de 150, não é, acadêmicos interessados, os acadêmicos, eles são das várias áreas dentro da FPS, atualmente temos a odontologia, mas na época a gente tinha nutrição, enfermagem, medicina, psicologia, farmácia, não é, físio, e assim, tivemos esse quantitativo que a gente, de todo, assim, de uma maneira geral, até a própria faculdade se surpreendeu com o quantitativo de acadêmicos interessados em participar desse projeto. Aí fizemos uma força-tarefa, né, entre os tutores, porque, inicialmente, o, a faculdade, ela dava a opção de quatro tutores, hoje a gente pode, pode ter um quantitativo maior, então, tivemos que nos desdobrar, né, para fazer essa primeira seleção, e aí a gente está trazendo a foto da última seleção, não é, desse grupo. O grupo era composto de 24 acadêmicos e dois egressos, né, que os egressos selecionados foram da parte da nutrição, inclusive, uma das selecionadas foi, ela rodou aqui no Banco de Leite, e muito bem, obrigada, né, não foi, na verdade, não foi uma seleção escolhida a dedo, ela passou por todo o critério, toda a entrevista, né, todos os, os processos seletivos, e ela, coincidentemente, foi uma das selecionadas, tá certo? inclusive, no meio do projeto, ela estava até engravidou, e aí ela deu também um apoio muito grande, né, mesmo grávida, ela pôde participar, teve o bebezinho dela já no, em dezembro, já o projeto finalizando, depois foi nossa colega, Desirê, que engravidou também, já, também perto do, lá pelo meio do projeto também, que Benício nasceu em fevereiro, tá? Então, aqui, vocês estão vendo que tem, é, os tutores, estou eu, Joana, por aqui, e aí nós temos os nossos acadêmicos, os acadêmicos que participaram dessa, que ficaram conosco, dentre as 26 pessoas, né, participantes, tínhamos nutricionistas, tínhamos enfermagem, ou nutricionista, não, desculpa, sim, nutricionista, porque tinha as duas agressas, né, mas tinha, nutrição, enfermagem, medicina, psicologia e farmácia. É, eu achei interessante, né, a gente trazer para você, do projeto de, acho que é isso mesmo, tá, do projeto de extensão, né, que se chama Amor que Vem do Peio, Então, ele visa estimular, sensibilizar, disseminar, entre todos os profissionais da Faculdade Pernambucana de Saúde e da área da saúde, além de comerciantes, além de comerciantes, educadores, estudantes, pais, mães, familiares, sobre a importância da amamentação. nas apresentações, vocês vão ver que a gente traz, né, algumas imagens dos nossos acadêmicos fazendo as suas atividades, as suas ações. aqui foram, né, aqui foram, né, aqui foram, né, foi esse grupo aqui, está trazendo informações para profissionais que trabalhavam lá no Pedro II, no hospital Pedro II, não é? dentre essas acompanhantes, dentre essas mulheres ou pais ou homens que tivessem internados, tiveram, lógico, alguns que amamentavam, outros que já amamentaram, outros que tinham pretensão de amamentar, né, fora os profissionais, e aí a gente divulgava todo esse processo, né, todas essas atividades, e aqui é o grupinho lá, num dos grupos participando da FPS com o pessoal da diretoria e administração. O que a gente acha interessante, gente, é que por incrível que pareça, mesmo com a enorme disseminação, né, e importância do aleitamento materno, e existem pontos que realmente as pessoas ainda não sabem, então, por incrível que pareça, tem gente que não sabia que esses frascos eram importantes, né, quais eram os frascos realmente adequados para essa coleta, tá certo? E continuando como objetivo do projeto, então, incentivar a doação de leite materno e de vidros adequados para acondicionamento do leite materno, que são de suma importância para a sobrevida de bebês graves internados na unidade de terapia intensiva neonatal, que é a UTIN, proporcionando benefícios a esse binômio mãe-bebê, né, com alta precoce e proteção para toda a vida, né, então, as meninas faziam também trabalho de divulgação do aleitamento materno para essas mulheres que estavam em alojamento conjunto, para essas mulheres que estavam na casa das mães de bebê prematuro, para essas mulheres que estavam gestando e na gestação patológica, exatamente para, como o IMIPE principalmente, é o hospital que recebe mulheres de alto risco na gravidez, e todo mundo sabe do índice grande de prematuros internados, né, a maior UTI, né, aqui do norte, nordeste, né, que o IMIPE tem, então, assim, precisa realmente, né, desse apoio com relação a esse incentivo da doação, incentivo dessa mulher perto desse bebê dela na UTI, na UTIN, tá certo? Então, como foi que nós fizemos, né, essa seleção de 150, né, e foi afunilando para ficar somente 26, tá certo? Nós elaboramos o seguinte, foi dado a esses acadêmicos que eles fizessem uma... Mas era uma coisa rápida, viu, gente? Em 10 minutos, eles tinham que nos convencer que eles sabiam alguma coisa sobre o aleitamento materno, não é? E a segunda etapa era uma entrevista de 5 minutos, né, então, existem alguns critérios que a faculdade coloca, outros critérios, eles são direcionados para cada tipo de projeto de extensão, né, a faculdade tem um monte de gente de projeto de extensão, vários, e agora, né, nesse período de pandemia, que parece que teve muito mais. Então, assim, de tudo que vocês imaginarem de projeto de extensão, a UFPS tem, então, eles trabalham muito, acho lindo, tem trabalhado agora muito com a parte de inclusão, né, com as libras, os nossos vídeos estão sendo sempre interpretados, depois vocês vão ver, a gente vai lançar, depois eu vou colocar, deve ser aqui no finalzinho eu devo ter colocado, mas mesmo assim, sigam o nosso projeto de extensão, se chama Projeto Amor Que Vem do Peito, arroba, né, Projeto Amor Que Vem do Peito no Instagram, e aí a gente tem, vai lançar várias novidades, inclusive, como eu falei inicialmente, com os minicursos. Então, essa foi, né, alguns grupos que participaram, que fazem parte, então, temos os coordenadores docentes e os coordenadores discentes. Então, não sei se, de repente, pelas carinhas, as pessoas até conhecem alguns do pessoal, né, das meninas. Então, essa é Clara, Clara é, eu acho que ela, acho não, ela já se formou agora, acho que foi agora em 2019, em 2020.1, eu acredito, ou foi 19.2. Então, Clara era de medicina, Stephanie, de nutrição, ou, desculpa, de enfermagem, Carla, de enfermagem, e Amanda, de nutrição. Elas fizeram as coordenadoras discentes. Então, assim, mega desenroladas. Elas que faziam a escala dos meninos, cada uma era responsável por um grupo, na atividade, elas fazem relatório de atividades, existe uma frequência, então, elas, na época, existia um coordenador, vamos dizer assim, geral, podemos dizer, dos discentes, e era a Carla. E temos Joana, que é docente de enfermagem, eu, aqui, Desirê, e doutora Vinete, que vocês não conhecem, né? Desirê, como docente de nutrição, e viu o Neide de medicina, tá? Porque não tinha foto de todo mundo junto, a gente botou as fotos dessa maneira. E aí, eu botei aqui, partiu a terceira etapa, porque a primeira etapa, a faculdade faz uma primeira seleção de quem participou do teste de progresso, que é um teste que a faculdade tem para avaliar esse estudante, no decorrer dos períodos, eles fazem teste, como se estivesse fazendo um teste de concurso público, e aí, eles vão avançando, né? Faz no primeiro período, segundo, né? Até acabar os períodos deles, então, tem um percentual de participação, tem percentual nos... nas integrações, que integrações são... É outra atividade que a faculdade proporciona a esses estudantes, essa integração traz para os estudantes vivências do profissional, por exemplo, a enfermagem junta todos os períodos da enfermagem, do primeiro ao décimo período, e lá vem... Agora está sendo nas quintas à noite, quer dizer, agora não, né? Não, continua, desculpa, continua mesmo virtual. Tem uma quinta do mês, parece que é a primeira quinta do mês, então, vem um profissional, por exemplo, eu vou falar sobre o papel do enfermeiro dentro do aleitamento materno, aí, para ver, né? Onde cada estudante daquele vai se encaixar, aí vem outro, fala sobre estomoterapia, e aí vai, né? Cada um, e na medicina, na nutrição também, cada um faz sua integração. Não, existe uma integração zona geral, e existe também as atividades de... Atividade de... Esqueci até o nome, de talentos, pronto. Tem também atividade de talentos, teve há pouco tempo, e aí eles juntam, dão brinde, né? O pessoal canta, recita, e tem várias situações, mas bom. Por isso que seria a terceira etapa. A primeira é essa que eu falei, a segunda foi a apresentação que eu disse a vocês, e, por último, a entrevista, tá? Lembrando que as pessoas que não passaram, né? Depois vinha dizer, ah, meu Deus do céu, quando é que vai ter de novo? Não tem jeito, não, de botar mais um, não é? Mas, realmente, não dá, porque, assim, como são poucos coordenadores, tutores, a gente não tinha muito... muito pé para poder... porque você não está só na faculdade, você tem outras atividades, a gente não tinha muito pé para estar, né? Conseguindo trabalhar bem, certinho, com todos esses acadêmicos, tá certo? E aí, esse grupo foi o selecionado, né? Amanda, nossa fotógrafa, e aí eu trouxe para vocês os estudantes que participaram, né, de 2019.1, ou, desculpa, 2019 todo, né? .1 e .2, que o projeto, ele trabalha durante um ano, tá? Então, como eu disse, enfermagem, medicina, farmácia, nutrição e psicologia foram os acadêmicos e as duas de nutrição, egressa, o que fazia parte, faziam parte do projeto. Então, o que a gente também tem que reforçar, gente, que os projetos de extensão, né, eles visam realmente a gente trabalhar essa parte também social desses acadêmicos, né? Ela tem uma responsabilidade social muito grande, não é? Porque cada projeto tem o seu perfil, tem o seu objetivo, o nosso, lógico, todo mundo está vendo, claro, né, está relacionado à amamentação e os, né, e os apoios, como no caso, há também a doação de frascos. E aí, inicialmente, o que foi planejado para eles? Foi planejado que nós fizéssemos um treinamento, né, dentro do aleitamento materno, então, eles tiveram algumas, vamos dizer, cursos sobre a amamentação e marcamos também uns dias para que eles confeccionassem os peitos cobaia, tá? Se vocês prestaram atenção, nós só tivemos Rafael, foi o único rapaz do nosso grupo, Rafael é de medicina, e aí, a gente teve, na seleção, nós tivemos outros rapazes, mais não conseguiram passar, né? Sim, uma coisa importante, importantíssima, nessa seleção, né, como eu disse a vocês, as pessoas, uma das coisas que eram avaliadas, né, era exatamente a proatividade dessa pessoa, então, assim, a criatividade desse estudante, então, nós tivemos poesias feitas por eles, inclusive, duas das nossas poetas, coincidentemente, estão fazendo parte da edição especial do projeto Amor que vem do peito, então, tivemos poesias, tivemos músicas, tivemos como é que eu posso dizer, elas fizeram encenações, né, porque eram dez minutos para mostrar o que elas entendiam sobre o aleitamento, alguns trouxeram vídeos, fizeram vídeos e mandaram, outras, as apresentações foram bem didáticas mesmo, né, traziam também referências, né, com base científica, porque a faculdade trabalha, quem não conhece a faculdade pernambucana de saúde, nós trabalhamos com tutorias, com o método ABP, né, e aí, eles precisam, eles já sabem que precisam procurar, fontes seguras, né, e que eles precisam realmente saber se expressar para poder, né, mostrar o que eles sabem, tá, então, aqui são as meninas, os grupos foram formados aleatoriamente, lógico que muita gente conhece aqui, ó, é Luísa Guerra, a filha de doutora Glaucia, também nada de, como é que eu posso dizer, nada de panelinha, ela passou pela seleção, ela foi selecionada, como também nossa amiga, linda, maravilhosa, acadêmica, Luísa Frias, né, de doutor, a filha de Paulo Frias, que eu sei que muita gente conhece, certo, e aí, é, e aqui elas estão, né, todos, por incrível que pareça, mesmo sendo rapaz, viu o bichinho que costurava direitinho, fazia as coisas direitinho, porque tiveram que costurar os peitos, então, elas que criaram esse peito, deixa eu ver assim, mais da frente aqui, uma foto, não, não tem não, eu pensava que eu tinha colocado, ui, socorro, passou muito, aqui é o peito, elas fizeram uma base de papelão, ficou bem grossinho, costuraram e colaram o feltro, esses peitos eram de crochê, tá certo, que foi confeccionado pela mãe de Clara, que é a de medicina, ela quem fez os peitos, a gente mandou uma foto, modelo como queria, e aí a mãe de Clarinha confeccionou para nós e depois elas fizeram os enchimentos, todo o enchimento e todas as dicas foi feito por Sônia, nossa burocrata aqui do Banco de Leite, que Sônia tem a parte manual de Sônia, é maravilhosa, ela faz um monte de coisa aí, e aí ela quem deu as dicas, a gente deu, a faculdade comprou para nós fazermos a confecção. O outro momento foi também confeccionar as caixas onde iríamos receber esse... Ah, faltou Ruth, Ruth não estava na primeira foto, Ruth também é de enfermagem, tá certo, gente? É a tutora. E aqui estamos com... Que faz parte do projeto atual, vocês vão ver as fotos, mas Milena está no nosso projeto, que foi uma das autoras do nosso poema, e tem Camila e Luísa, que também está no nosso grupo, e Paula, que é de medicina. E aí as meninas, a faculdade confeccionou os adesivos e comprou as caixinhas e elas colaram os adesivos exatamente para começarmos a coleta dos frasquinhos. Relembrando, porque eu falei um pouquinho do projeto no simpósio pernambucano do... De aleitamento materno do ano passado, e aí eu tinha um gráfico, eu não sei onde eu coloquei. O que nós percebemos foi através do trabalho das meninas, tanto em alojamento conjunto, como nas outras dependências da maternidade, e fora, lógico, das dependências de hospitais, porque postos de saúde, como são vocês? Postos de saúde, lojas comerciais, farmácia, bom, quando elas pudessem divulgar, elas divulgariam. nós percebemos sim um aumento de doadoras e um aumento de doação de frascos, certo? Aqui, né? Dentro daqueles objetivos que a gente falou, então, estimular, sensibilizar, disseminar entre profissionais da Faculdade Pernambucana de Saúde, quanto à importância da amamentação, como também incentivar a doação de leite, lógico, matéria, de vidros, até porque, quando você faz uma divulgação dessa, dentre esses profissionais, algumas estão grávidas, outras realmente estão amamentando, né? Outras também estão, tem na família alguém, algum vizinho, então, a gente faz essa disseminação, essa multiplicação. Uma coisa mega importante é, que a sala da mulher trabalhadora, que a amamenta da FPS já existia e com o projeto, nós pudemos inaugurar, inclusive, doutora Lúcia, né? Lúcia, Lúcia também participou de nossa inauguração, nós convidamos, né? O pessoal da faculdade, né? Para participar desse momento, tá? E aí, aqui de novo, elas fazendo divulgação e massa é assim, sabe, gente? Quando você chega, por exemplo, na sala dos professores, né? Dos docentes, ah, as meninas do teu projeto passaram, viu? Conheço o projeto Amor que Vem do Peito, aí é ótimo, né? Porque é uma disseminação maravilhosa. Isso aqui é uma sala, tem uma sala de convivência, né? Uma hora do lanchinho, as coisas dos, dos, é, trabalhadores, Das pessoas que trabalham lá na Faculdade Pernambucana de Saúde, que doutora Vireira até contou a historinha. Doutora Vireira viu as pessoas entrando lá no lugar que não sabiam o que era e o grupo foi com ela para descobrir o que era nessa sala e aí um dos empregados lá, de lá, disseram, não, aqui é uma sala onde a gente faz um lanchinho, mas a gente, ah, então, peraí, aí doutora Vireira, depois eu vou entrar aí que tem um negócio ótimo para falar com vocês. e eu soube que foi uma interação maravilhosa, porque assim, na divisão das atividades, cada tutor também era responsável para estar apoiando e estar ajudando um grupo de acadêmicos, né, eles não ficam jogados ao léu, não. Por isso que a gente não tem perna para ter, se tivesse mais estudantes, por quê? Porque a gente não podia dar conta de quatro tutores para se dividir em várias atividades, não tinha condições, tá certo? Aí aqui de novo, né, aquela foto inicial que é estimular e seminar entre profissionais de saúde de uma maneira geral, porque aqui são pessoas que estão para tratamento cirúrgico, é clínica médica, é oncologia, é UTI, né, de neuro, de cardio, então, na verdade, esse momento aí, o banco de leite vai quando é chamado, quando tem alguma mãe que está internada, que tem algum problema na amamentação, mas você não vive falando de amamentação nesses setores, tá certo? Então, foi legal, porque pode disseminar, até porque, dificuldades de outras mulheres que chegaram com algum problema ortopédico, ou de clínica médica, ou de cirurgia, eles sabiam também a quem procurar, tá certo? E aqui é com outros profissionais também que as meninas estavam fazendo a divulgação, tem uma foto meio escura aí, mas, bom, aqui novamente, né, então, entre a comunidade, entre os acompanhantes, tá certo? Então, aqui tem a vovózinha, os acompanhantes, lembrando que essas imagens, elas não podem ser divulgadas, em meio de mídia, elas são realmente fotos que ficam arquivadas na faculdade para um momento agora que ninguém vai estar disseminando as fotos, né, de pessoas que não estão, não podem estar, né, mostrando aí sem autorização, tá certo? Apesar que a gente pede autorização, mas mesmo assim, a gente não pode estar disseminando essas fotos fora desse meio acadêmico e científico que estamos trabalhando aqui. E aí, um outro momento mega maravilhoso foi a inauguração da Sala da Mulher Trabalhadora que é a Mamenta da JIP do Suplê Parque, né, em Goiana, que eu sou a tutora da sala, tá certo? E a da Sala da Mulher Trabalhadora que é a Mamenta da FPS, eu também sou tutora. E aí, foi, eles amaram, a gente conseguiu um número enorme de pessoas, porque assim, gente, eles assinam um termo, a faculdade pernambucana não apoia nada financeiramente. Então, todas essas atividades que vocês estão vendo, a gente tentava adequar o período que eles estavam na faculdade, o período que eles estavam na, tanto a gente como eles, né, o período que eles estavam na faculdade, o período que eles estavam no bosto, pronto, para esse lugar aqui foi uma coisa diferenciada, alugamos uma van, um grupo foi de carro, o outro foi de van, e a gente rachou o dinheiro, tá certo? Porque isso é o trabalho de extensão, o trabalho voluntário, não é para, tá, né, a gente não está, como é o nome, eles não dão nenhuma ajuda financeira. e aí vocês estão vendo que foi um grupão enorme, por quê? Porque era inauguração da sala, a gente resolveu, disse assim, vamos fazer a inauguração no dia que o pessoal do projeto possa ir? Perfeito, Bianca foi a pessoa, Bianca foi uma mãe que eu fiz um atendimento em aleitamento materno, e ela ainda amamentava o bebê, o bebê na época tinha um ano e meio, mais ou menos, e ela achou importante, né, apesar que o número na JIP, no Supplier Park, é um número reduzido de mulheres, mas ela achou importante fazer isso, né, já existia uma sala, ela abriu outra, e aí a gente foi, eu fui lá, vim as instalações, disse o que é que precisava melhorar, não sei o quê, pronto, e aí a gente levou o grupo exatamente para eles falarem, aqui é Rosália, que eu falei para você, a Taté Buxudinha aqui, que ela estava exatamente, foi a nossa, que eu comentei com vocês, a nossa nutricionista do Egresso, que foi selecionada, e aí estão aqui as meninas fazendo, né, apresentação de massagem, de ordenha, de como guarda esse leite, né, todo voltado para como essas mulheres iriam fazer todo o processo para, é, a guarda, né, do leite, a conservação, e como levar, como transportar esse leite, como oferecer em casa para os bebês delas, tá bom? É, aí depois eles ofereceram lanche, as meninas, conheceram toda a instalação da Jeep, toda a parte de, de confecção, né, de produção dos carros, o pessoal ficou altamente feliz, né, ficaram impressionados com, é, conheceram todo o, toda a Jeep, todo o Supply Park, então levaram a gente para conhecer de ônibus, né, o ônibus deles, todo o espaço, né, tinha um carrinho aqui, a gente perguntou se poderia, né, de repente, sortear um carrinho desse para a gente, mas não teve jeito, não quiseram não, né, mais outro, então assim, a gente precisa divulgar essa amamentação, tá certo? Então, tivemos o evento do amor que vem do peito, né, sendo passado não sei quantas semanas lá na sala dos tutores, exatamente, para todo mundo conhecer um pouco, né, desse projeto, porque se a gente não divulga os projetos, a gente não sabe os projetos que tem naquela faculdade, não é verdade? E aí, a outra atração foi o podcast, então a gente fez um trabalho, Carlinha e eu, a gente fazendo um bate e volta, né, aí de conversa, um face a face, e a gente conversando, uma perguntava, outra respondia, e vamos embora, e a gente fez um podcastzinho sobre é a importância desse amamentação, esse início, pega, posição, né, para divulgar. Tivemos também nossa divulgação do trabalho, que foi nos 59 anos do INIP e 100 anos do professor Fernando Figueira, que a gente também participou das atividades desse momento, e aí o projeto saiu, né, na Intranet, que é uma internet que faz parte do próprio MIP, e essa ação também dentro da rede brasileira de bancos de leito humano, tá, então a gente tem que registrar todas as atividades para mostrar também a diretoria para quem serve os projetos, se os projetos não mostram serviço, né, no próximo ano eles não vão aprovar que continue acontecendo, outras campanhas, então a campanha da FPS da doação de frascos, onde eles fizeram um encarte meu, teve um encarte também de Carla, que era a coordenadora decente, teve também vídeos mostrando, então filmava no Instagram o caminho, a gente, onde é que estaria a caixinha para depositar os frasquinhos, aqui foram algumas das doações, tá certo, e a gente sempre colocava na mídia, né, sempre informava quando a gente ia fazer a comunidade, ia fazer as reuniões, pronto, no próprio agipe, como tem muito homem, então a gente divulgava, quem não doa leite, doa frascos, porque vai salvar a vida do mesmo jeito, né, até porque a mulher que tem um excedente de leite, né, mais que o bebê precisa, tem que ter frasco exatamente para condicionar o leitinho materno, senão não tem como a gente, a mulher ordenhar para isso, né, nossa participação na semana mundial de aleitamento materno, quase, eu acho que, quase não, acho que tinha nossos 26, né, que estavam lá ajudando, então Giovanna depois até engravidou também, uma outra, ó, tá vendo todo mundo animado, entrou no projeto, tem que, né, engravidar para poder amamentar também, certo? E aí, foi nossa atividade, então fizemos atividade, teve aqui, ó, a doutora Veneide fazendo entrevista, como sempre, né, tinha umas entrevistas, também lá no alojamento, pelo agosto dourado, fizeram aqueles, né, aquele lacinho dourado, distribuiu para as mães, também tinha uns, 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 uns lembrancinhos, bombonzinhos, sei lá, daí também distribuíram, ah, desculpa, era aquele ouro branco, né, que é o leite de peito, é ouro branco, chocolatinho para as mãezinhas, fizemos todo esse processo, de divulgação. E aqui, também, com a participação de... ... ... ... ... sobre o tema do ano passado. Eu acho que eu não coloquei aqui, gente, deixa eu voltar, mas talvez, não, acho que tem, depois eu vou falar, mas vamos lá. Aqui foram algumas poesias, né, trabalhadas na época, porque esse aqui foi em homenagem aos 59 anos do INIPE, aos 100 anos do professor Fernando Figueira, e aqui foi um poema, não foi o de Milena, mas foi de Camila, que as duas estão, aquela moreninha que eu mostrei para vocês no comecinho, a do cabelinho cacheadinho, que ela também está no nosso projeto atual da edição especial, e Camila também está no nosso projeto, na edição agora especial. Então, ela botou, amor que vem do peito, branco, pardo, ou negro, todos têm direito, que estão na constituição, uma boa alimentação. Primeira mamada garantida, cheia de anticorpos e proteínas, até que aparece uma vacina. Menina, deixa de lá, deixa para lá, esse tal de leite industrial, seis meses é o ideal, e ainda economiza o teu real, né, ela fez essa aqui, esse aqui foi o que a gente fez, e como eu disse a vocês, em homenagem aos 59 anos do INIP e os 100 anos do professor Fernando Figueira. O neném, quando nasce, a mãe tem muita emoção, o peitinho logo dá, com amor e nutrição. Esse complexo hospitalar ajuda e já ajudou muito a população, e não mede esforço, conhecimento e nem atenção. Criador dessa instituição, o professor, homem de força, adorava o pobre ajudar, principalmente não esquecia a importância do ato de amamentar, porque o professor era apaixonado, gente, todo mundo sabe da história do professor Fernando Figueira, mas ele era apaixonado, todo dia de manhã cedinho ele ia lá, dar beijo na cabeça de todo mundo e procurar saber como a gente estava. A favor do aleitamento materno, ele era assim, para termos um mundo melhor e saudável, enfim, defendia a amamentação com força e na legislação, enfrentava tudo e todos em benefício dessa ação. O INIP tem uma história muito linda para se contar, forma cidadãos com um conhecimento de invejar. Desejamos a todos um dia especial, parabenizando esse complexo e seu fundador genial. E aí, nós fizemos várias atividades nesse dia, nos 59 anos do INIP e 100 anos do professor Fernando Figueira. Lembrando, gente, que uma outra importância é a gente fazer um link, um trabalho em conjunto com outros projetos de extensão. E nesse dia, nós trabalhamos com o SOS Palhaço Terapia, da FPS, que nos ajudou bastante na divulgação. Aqui nós estamos conversando, trabalhando, fizemos várias atividades do nosso serviço aqui do Ambulatório da Mulher, com a participação de Vilneide, de doutora Tereza Campos, então a diretoria, teve doutora Laura, que é a responsável pelo Ambulatório da Mulher. Aqui foi na comemoração da de doutor, do professor Abraham, não sei dizer o nome direito não, doutora Veneide, que sabe falar. E aí também, marco importantíssimo aqui do INIP, e para a comunidade de saúde também, nós também estávamos nele, fazendo o nosso, prestigiando esse momento também, claro. Pronto, aqui vocês estão vendo a parceria, aqui nossos SOS Palhaço Terapia, aí nossas gestantes com o grupo do projeto, a participação do projeto em outros eventos, porque a gente tem que divulgar de todo jeito, então, na integração, eu fiz uma aula sobre aleitamento materno, mas também falei do projeto de extensão Amor que Vem do Peito, até porque era a integração da FPS, choveu de gente, foi maravilhoso, também na Semana da Enfermagem, também divulgamos o projeto, e como eu falei para vocês, na nossa simpósio de aleitamento materno pela SOPEP, nós fizemos aqui, aqui nosso projetinho de extensão, o Dr. Desirê também falou, e aqui o projeto de extensão sendo falado no simpósio. E assim, e atualmente, o projeto não poderia deixar de acontecer, como tiveram várias inscrições de vários projetos, a nossa seleção ia ficar ou para o mês 4 ou para o mês 5, ou para abril, desculpa, ou para abril ou para maio. Como veio a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? E aí, estamos trabalhando na edição especial, o projeto no mundo midiático, tá certo? E aqui é o grupo inicial, né? Nós adquirimos Joana, que era tutora, que fazia parte, ela saiu na metade do ano passado, aí ficamos, aí ficamos um pouquinho mais complicados para dar assistência, porque ficaram só três tutores, mas esse ano nós adquirimos mais dois tutores, né? Que, na verdade, era a Eliana, mas ela não pôde ficar, e ficamos somente com uma cela. Então, aí agora, o grupo é composto por mim, Desirê, doutora Vilneide, Ruth, aqui também apagadinha, a fotinha dela tá aqui um pouquinho mais escurinha, Ruth, né? Ruth é tutora de enfermagem, eu de enfermagem, uma sala de enfermagem, Vilneide de medicina, e Desirê de nutrição. E só podemos ficar com quatro acadêmicos de coordenação, porque a gente não pôde fazer a seleção dos 26 de novo, tá? Aí ficou só Camila, que é aquela da poesia, Milena, que ela também tem uma poesia, que ela vai fazer um trabalho aí para a gente, depois vocês veem lá na mídia da, tanto da FPS, viu, gente? Como do projeto de extensão Amor que Vem do Peito, que é esse, o arroba da gente. Espero que vocês sigam lá para ver o trabalho, nosso trabalho. Luísa de medicina e Paula de medicina, tá? E aí, nós vamos fazer nossas reuniões, nossas atividades todas por via de mídia, né? Por isso que é mundo midiático. Então, trabalhos Instagram, vídeos, poesias, libras, música, lives, cursos, podcast. Eu vou trazer para vocês só algumas atividades que a gente já começou a fazer. o projeto de extensão Amor que Vem do Peito, né? A gente está ajudando a divulgação da amamentação, mostrando a importância da doação do leite materno e frasco de café solúvel e, lógico, salvando a vida de bebês graves em UTIM. Tu passa, Ronaldo. Ronaldo? Passa. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades que a gente teve, tá certo? Inicialmente, algumas pessoas já viram, mas eu sei que muitas não viram esse vídeo, né? É Joana, Joana, que era a nossa tutora, ela fez uma paródia, tá certo? E aí vocês prestem atenção só na letra, que é maravilhosa. Pode passar, Ronaldo. Bom, ele vai passar o próximo, não sei se vocês ouviram bem a música, não sei se deu para entender, mas é uma música, né, que vocês viram, ela é uma paródia de uma outra letra, claro, e aí Joana, ela tem essa propriedade, já teve um outro evento, não sei se há uns dois anos atrás, ela fez um, inclusive, com Tales, que é a enfermeira que estava lá, acho que era no Memorial Guararapes, e aí ela fez uma paródia também que ficou bem legal, tá? Tu passa o próximo, aquele, as fotos. Gente, aí vocês vão ver, né, que foram frases criadas, tá certo? pelo grupo da gente, pode passar, eu passo, Ronaldo? Pronto, então, essa primeira frase, né, fui eu que criei, então, fortaleça as práticas da alimentação, pois, ao apoiar a mãe na amamentação, estamos protegendo nossa vida, saúde, água, terra e planeta. Essa é Ruteane, Ruteane é docente de enfermagem, a amamentação protege não apenas o binômio, mãe e bebê, protege a sociedade e o planeta, não há nada mais sustentável que o amor que vem do peito. Essa é Marcela, também é tutora da FPS de enfermagem, a amamentação é uma bandeira de toda a sociedade, todo mundo pode contribuir, seja com a informação, estimulando as mães ou doando frascos. Vamos fazer nossa parte. Aqui é a doutora Vilneide, de medicina, aleitamento materno, proteção para o futuro. O aleitamento materno é proteção individual e coletiva, inclusive para o planeta. Milena, coordenadora dissente de enfermagem. A amamentação é muito mais que nutrir, é dar afeto, é ser abrigo e consolo, fortalecendo e unificando o elo entre mãe e bebê. Desirê, amamentar é o maior presente que pude dar para meu filho. A ele ofereço todo o amor que vem do peito e um alimento nutricionalmente completo. Vocês estão vendo que ela está segurando Benício, a gente teve que cortar, porque como a gente precisava mandar para a faculdade, aí não iria dar tempo de ela fazer a autorização dela. Ela como tutora não tinha problema, mas com Benício infelizmente tem a divulgando por aí, ela está divulgando com Benício porque ela pode. Camila, também é dissente de enfermagem. A amamentação não tem distinção, é o ato mais democrático. O leite materno contém amor, carinho e proteção. Luísa Frias é de medicina, é dissente, amamentar é a forma mais sustentável de alimentar bebês. É prático, gratuito e não polui o planeta. Paula, dissente de medicina, amamentar, cuidado que inspira altruísmo e amor. amor para as pessoas e para o nosso planeta. Acho que foi, né? Pronto. A gente só vai passar mais um vídeo, tá, gente? Esse vídeo, depois aquele, vai passar agora, depois eu passo o link para vocês que estão... Bom, gente, é... Só para vocês entenderem, né? Esse foi o nosso trabalho, né? Se vocês olharem lá no nosso Instagram, mais uma vez, projeto amor que vem do peito, né? Arroba, projeto amor que vem do peito. tem outro vídeo lindo e maravilhoso de Luísa, né? Com a nossa intérprete de livros da FPS, onde ela fala exatamente da importância da doação do leito materno e a doação de frascos, tá certo? E vamos estar sempre lá colocando, colocando lá no nosso Instagram, todos esses... esse material, tá? Todo o trabalho que o projeto faz em prol desse aleitamento materno, Oi, Sandra, parabéns, parabéns pelo belíssimo trabalho que você realiza, né? Tanto na assistência quanto na docência da FPS. O projeto de extensão, ele tem uma capilaridade muito grande, né? Na sociedade, tanto no sentido de inserir esse profissional de saúde no contexto do processo de trabalho, né? Enxergar, desenvolver esse vínculo com a usuária, aprender na prática como isso acontece, né? e o projeto de extensão a gente tem percebido o quanto que é muito rico na formação em saúde. Então, parabéns. Aqui a gente recebeu diversos comentários belíssimos que ao longo dessa discussão eu vou passar para você. Vou passar, então, para a Marília e Marta para os comentários. A gente não recebeu perguntas, né, pessoal? Mas se quiserem enviar ainda uma perguntinha, mas até então só muitos parabéns para você, tá bom? Sandra, belíssima apresentação. Oi, Sandra, e o pessoal de Thalita, o que dizer se não obrigada, né? De uma apresentação tão linda, que bom, que bom que fez parte da nossa programação essa sua apresentação, né? E, assim, é emocionante que bom que a gente pôde divulgar porque eu sempre digo, reforço, né? Essa é uma ferramenta que a gente adotou. Eu acho que é uma ferramenta que a gente consegue levar informação para o mundo todo, né? Basta entrar no link e ter acesso a todas essas informações. Então, eu não tenho outra palavra para dizer a não ser obrigada, né? E parabenizar você e toda a equipe que está envolvida nesse projeto. Belíssimo. Muito obrigada. Sandra, maravilhoso, viu? Assim, na verdade, o que eu conheci foi uma gota, né? Agora, você mostrando, a gente começa a ter uma dimensão maior, né? Uma percepção maior da dimensão desse projeto e das ações que envolvem esse projeto. Então, é uma, é uma, é um modelo, Sandra, que eu acho que vocês podem também estar divulgando essa, mais ainda, ou seja, divulgam, mas eu acho que outras universidades, né? Outras instituições, elas já têm um modelo a seguir, né? Que eu acho que é fundamental. Gostei demais, gostaria até de depois, né? Voltar a ir lá para ver outras ações do grupo. Inclusive, porque eu achei muito interessante, porque se tratando de jovens, né? Vocês estão fazendo atividades que são pertinentes a essa idade, à juventude, né? A juventude gosta de música, ela gosta de arte, ela gosta de interpretar, ela gosta de sorrir, ela gosta de participar. Então, o projeto, ele está realmente voltado à prática dessa juventude. formar essa juventude para o aleitamento materno e, inclusive, de uma maneira lúdica, né? De uma maneira gostosa, eu acho muito bom. Eu tenho, assim, na minha memória, professoras, né? Atividades que foram muito importantes na minha vida. Foram tão importantes na minha vida que foram um modelo para ações minhas quando eu estava como professora, quando eu também estava como coordenadora. Então, essas atividades, elas foram fundamentais na minha prática, também na universidade, no período em que eu estava na universidade. Então, a gente não esquece, né? E essas práticas que essas crianças ou que esses jovens estão tendo vão ser fundamentais para a vida deles, né? E para a vida profissional. Então, assim, eu gostei muito, Sandra. Estou muito feliz, muito satisfeita e vou voltar aí, tá certo? Certo. Certo. É, Marília, mas o que a gente percebe é que os acadêmicos e os tutores que trabalham, né? Eles vão se, vamos dizer assim, eles vão se direcionar para o que eles gostam. Então, assim, a gente não tem muita dificuldade deles aceitarem, deles quererem divulgar, eles querem fazer muito, só porque, assim, diante da situação atual que nós estamos trabalhando com mídias, não é? Então, tem algumas coisas que a gente não pode estar expondo, não é verdade? Então, precisa da autorização da faculdade, por exemplo, para você fazer isso e aquilo. Então, às vezes, fica um pouco empancadinho o negócio de andar. Porque, se não tivesse esse cribo, essa autorização, o negócio já estava mil vezes mais coisa, sabe? Porque tem coisas que você não pode avançar. Então, assim, o pessoal da coordenação, da surpresa da pandemia, eles estão meio abarrotados de coisas, estão tentando até atrasar mais funcionários, essas coisas, para ver se... Porque todo mundo, todos os projetos, são vários, todos os projetos estão mandando seu material e querem divulgar, sabe? Mas, assim, as meninas são super interessadas, bem empolgadas, melhor de ideias, porque, como você disse, são jovens, eles têm várias ideias, ideia ali não para. E o pouquinho que a gente pode divulgar e promover sem sair da parte jurídica, da parte da organização, da faculdade, a gente está fazendo, sabe? Inclusive, Sandra, a gente tem que ver com você a possibilidade ou não de gravar e publicizar essa aula de hoje, né? Porque tem algumas imagens que você mesmo falou que não poderiam ser divulgadas. Então, acho que a gente tem que rever isso, tá? é uma apresentação. É, não sei se o público não é uma outra apresentação sem a de nada. A gente tem que ver isso, tá? Entendi, tá certo, certo. Então, Sandra e Marília e Marta, posso continuar aqui lendo alguns comentários? Pode ser? Sandra, eu vou te dizer alguns comentários, selecionei alguns porque são vários, né, que a gente recebeu aqui ao longo da sua fala, mas a doutora Vilneide referiu, né, é um projeto que trabalha o futuro, os estudantes, futuros profissionais disseminando as maravilhas do aleitamento materno. Juliana, Juliana Caíza, que é estudante de enfermagem, né, da FES, tá no último ano, ela tá estagiando com a gente aqui no Núcleo de Telesaúde, ela enviou um relato belíssimo e eu vou pedir licença a vocês pra ler, né, então ela disse, além de amar essa belíssima profissão, né, a enfermagem e exclusivamente a temática de amamentação, eu tive a honra de conhecer profissionais humanizados e que marcou a minha trajetória profissional e uma dessas pessoas é Sandra Hipólito, uma enfermeira e tutora talentosa que ama e luta pelo aleitamento materno, não tem nenhuma mãe que não queira amamentar seu filho quando conhece Sandra Hipólito e sua equipe no Banco de Leito Humano do IMIPE. Admiro muito seu trabalho, foi através de Sandra que eu vi de perto o amor na amamentação e tive a grande honra de ter uma bagagem muito rica no meu estágio no Banco de Leito Humano. Muitas mulheres guerreiras eu encontrei no meu estágio, mães com dificuldades na amamentação, com mamilos curtos, mamas pequenas e tantas outras experiências, mas que tudo isso não foi critério para elas deixar de amamentar seus filhos porque essa é uma das missões diárias dessa equipe extraordinária do Banco de Leito Humano. Motivar e mostrar às mães que amamentar além de nutrir é um ato de amor, carinho, troca de conexão com o seu bebê. Existem diversas formas para o bebê receber essa nutrição ideal. Sou encantada pela minha faculdade FPS e IMIPE. Parabéns pelas lutas e dedicação que sei que são constantes e deixo aqui minha admiração e gratidão que carrego comigo para transformar outras pessoas assim como eu me transformei com essa equipe. Então, vai linda. Arrepende. Ô, Juliana, minha filha, isso é um livro, é minha filha, é um capítulo de livro. Manda para a gente já publicar. Eu já tenho um capítulo de livro, querida. Não é verdade? Eu queria te agradecer. Juliana é ótima. É, mas é assim, realmente, a gente, todo mundo já sabe disso, né? Quem trabalha com amamentação pega um vírus, querida. É um vírus que não larga mais nunca. Ele fica impregnado para sempre, né? E a gente quer sempre ver o melhor do bebê. A gente quer que esse bebê amamente. Lógico que vem aquela história, né? Que a mãe que não amamentou não tem amor pelo filho, não gosta do bebê, nada a ver. Né? Mas a gente está com mulheres que procuram serviço porque elas estão querendo ser ajudadas, né? Então, a gente tem que ajudar o máximo que a gente puder. Né? Até onde realmente a gente possa. Né? Então, o trabalho mesmo de perseverança também. De todo mundo, né? A perseverança do profissional e a perseverança da mãe e da família. Porque não adianta eu orientar a importância e ajudar aquela mulher. A mulher vai embora aí. Caso ela não tiver apoio, não adianta, né? É verdade, Sandra. E o projeto de extensão mostra uma forma de desdobramento da própria metodologia que vocês usam, né? Na FPS, ABP, metodologia ativa, que estimula o protagonismo do estudante. Como você falou, assim, estimula a criatividade. Criatividade é primordial em tudo que a gente vai fazer, né? Então, parabéns. Os podcasts, eu fiquei muito curiosa para conhecer. A gente, recentemente, no Núcleo, aqui no Núcleo de Telesaúde, a gente começou a produzir podcasts com temáticas voltadas para a prevenção de acidentes com criança. Estamos produzindo com residentes de saúde da família de Jaboatão. Eu vou até colocar aqui o link. E se você puder depois compartilhar com a gente o link do podcast de vocês para a gente conhecer, vai ser maravilhoso. Também compartilhando contigo, doutora Lúcia Trajano colocou aqui, né? Emocionante, maravilhoso. Estou querendo divulgar muito. Aí ela fez uma pergunta sobre o seu material. Aliás, ela fez uma sugestão abrir um canal do YouTube para o projeto Amor que Vem do Peito e fez uma pergunta se pode publicar os vídeos nas redes sociais. Não sei se você seria especificamente esses vídeos que você trouxe aqui do projeto. Talvez, assim, né? Como vocês conhecem também, pode dialogar depois. O vídeo Não Tem Problema que foi esse que a gente falou, que fala doutora Veneide, eu larará, porque ele já está colocado no YouTube. Não tem problema de divulgar. O que a gente não pode é como Marta falou, por enquanto a gente não pode divulgar, são as imagens que tem. Tem umas mães, umas vovós, uns acompanhantes, aquele não poderia. Mas esse vídeo pode sim, não tem problema nenhum. Porque já está que eu disse a você, depois eu vou mandar ao YouTube. Com relação a abrir um YouTube para o projeto, a Camila, que ela está, como se tivesse até na organização dos discentes, ela já pensou nisso, sabe? Então, é uma coisa que a gente... É porque, na verdade, começamos as reuniões em junho, né? E aí, a coisa ainda está se organizando e tem coisas que precisam da autorização da faculdade, sabe? mas a ideia de Lúcia é maravilhosa, mas a Camila já tinha pensado em abrir sim. Ah, legal. Então, também se puder compartilhar com a gente, é muito importante a gente aprender, né? Com as experiências que vocês estão desenvolvendo, especialmente pela expertise que vocês têm nessa temática de aleitamento materno, né? E a doutora Lúcia também falou aqui de uma profissional, professora de enfermagem em Londrina, que está assistindo a gente, da Letina, isso? Então, prazer ter você aqui, tá? E a doutora Lúcia perguntou em quantos dias será editada a aula para ficar disponível. Então, sobre essa da Sandra Hipólito, a gente vai precisar dialogar com ela em relação à edição, né? Por conta das fotos, mas, de modo geral, essas webs que estão acontecendo nessa semana do aleitamento materno, à medida que a gente recebe a autorização, o termo de autorização do palestrante, ela passa por uma edição e vai ser publicada no canal do YouTube do Núcleo de Telesaúde, que está aqui projetado. do Núcleo do Núcleo do Núcleo do Núcleo da Obrigado.